A semana inteira trabalhando Sabe, cerveja é gelada, levada, trincada Não gosto, eu amo, não gosto, eu amo Sabe, boteco barato, lotado, bombando Não gosto, eu amo, não gosto, eu amo Sabe, cerveja é gelada, levada, trincada Não gosto, eu amo, não gosto, eu amo Sabe, boteco barato, lotado, bombando Não gosto, eu amo, não gosto, eu amo Eu amo A semana inteira trabalhando Hoje eu mereço tomar uma, só paro na segunda Abridor de garrafa no chaveiro Camisa de time, chinelo de dedo, tô pronto Hoje eu vou ficar tonto Tá dada, largada pro fim de semana Se quer companhia pra beber, me chama Vem, vem, vem Sabe, cerveja é gelada, levada, trincada Não gosto, eu amo, não gosto, eu amo Sabe, boteco barato, lotado, bombando Não gosto, eu amo, não gosto, eu amo Sabe, cerveja é gelada, levada, trincada Não gosto, eu amo, não gosto, eu amo Sabe, boteco barato, lotado, bombando Não gosto, eu amo, não gosto, eu amo Sabe, boteco barato, não gosto, eu amo Sabe, cerveja é gelada, levada, trincada Não gosto, eu amo, não gosto, eu amo Sabe, boteco barato, lotado, bombando Não gosto, eu amo, não gosto, eu amo Não gosto, eu amo, não gosto, eu amo Não gosto, eu amo, não gosto, eu amo